E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, mas hoje eu não tô tão de boa assim, galera. Mas Mike, por que que você não tá de boa hoje, galera, mano? Hoje é o último dia com a Mercedes C180, galera. É, mano, eu aluguei ela e já era pra me ter entregado faz dois dias. Eu já tô esticando a Mercedes já faz dois dias, então hoje, mano, realmente vai ser o último dia andando com a Mercedes C180. Mano, eu tô triste, galera, porque eu gostei muito do carro. Então eu vou dar um rolê agora com a Mercedes, vou filmar pra vocês, beleza? O último dia com a Mercedes C180, mano, eu vou ficar com saudade desse carro, adorei esse carro, mano. Agora, galera, vamos dar esse rolê, né? Lembrando você que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui agora, é de graça. Se inscreve aí porque eu tô trazendo vídeo todo dia, meio dia aqui no canal, então se inscreve que amanhã já tem outro vídeo novinho aqui pra você tá assistindo, beleza? Agora, mano, vamos lá pro carro porque tá um calor aqui pra ajudar. A Mercedes tem um super ar-condicionado, mano, o negócio tá fresquinho, mano, loucura. Galera, não esquece, hein, se inscreve no canal e deixa o like. Vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo. 50 mil likes tá fácil demais, né? Agora, vamos lá pro carro porque, mano, tá muito quente dentro de casa. Você é louco, mano. O rolê de Mercedes já começou no posto de gasolina, galera. É, uma coisa que eu notei que eu acho que ela gasta bastante. Pensei que era mais econômica, não é não? Acho que ela tá fazendo aí uns 7,6 km por litro, mesmo sendo 1,6. Ou eu que tô pisando muito, né, mano? Como que não pisa também na belezinha dessa, né, mano? Você vê esse aqui na sua frente, esse painel aqui, ó, você me pega e mete marcha. E eu vou colocar a gasolina aqui agora e vou lá no centro, vou dar uma volta. Tem um amigo meu que tá louco pra andar nesse carro, mano. Eu tava mandando mensagem toda hora, Mike, deixa eu dar um roleto, deixa eu dar um roleto, se eu me taça a Mercedes. Então eu vou lá e depois eu vou ver ainda aonde que eu vou com esse carro. Sei que hoje é o último dia. Então hoje eu tenho que aproveitar, mano. Se eu não aproveitar hoje, eu não aproveito mais, né, galera? Então, mano, vamos aproveitar hoje enquanto é tempo. Porque amanhã já não tá mais comigo a Mercedes. E, galera, lembrando uma coisa rapidinho. As camisetas e os moletons do canal tá no meu site. É loja 021, você vai lá e compra. É pelo PagSeguro que você faz o pagamento. Tá chegando rapidinho, porque aqui pra quem é do Paraná e São Paulo, o Sedex tá compensando muito. E mesmo no pé, tá chegando muito rápido. Tipo assim, em uma semana e pouquinho, tá chegando. Eu mesmo que vou lá, coloco no correio e envio pra você. Então não esquece, se você quiser comprar uma camiseta, tá no primeiro link da descrição. Se você quiser comprar uma blusa, no primeiro link da descrição, beleza? Bom, eu acho que acabou ali. Agora vamos lá no centro. Se você não dá uma volta antes de levar embora, você vai morrer do coração, né? Ô, cara, eu preciso andar nisso, cara. Esse bagulho é muito nave demais, Mike. Você não acordou, não? Eu não acabei de ver se descartar. Eu sou pobre. Eu tenho um Voyage Quadrado lá. Sabe o que tem? Ô, mas você é baixinho, mano. Nossa! Não é que eu sou baixinho. É eu que sou muito grande? Você que tem 5 metros de altura. Nossa! Aça do borboleta do barboleta. Ó! Ah, mano. É grande, né? Por dentro do troço, né? O bagulho é muito grande, mano. É, o bagulho é zico, mano. Ó o conforto. Vamos dar um rolê? Vamos. Vamos lá. Vamos dar um rolê. Como é que faz, né? Pra mexer nessa espaçonave aqui? Você tem que sair de ré, né? Tem que pisar no freio? É. Liga. Tá tremendo? Tá tremendo por quê, mano? O bagulho é muito louco, mano. Aí, pra você sair, filho, você tem que pegar e apertar o freio e mandar esse carinha aqui pra cima, lá. Ah, é aqui em cima. Vixou, o pedal deu uma aliviada, mano. Olha lá, a câmera de ré, já ligou. E o freio de mão? Não tem freio de mão. Não tem? Não, tem, só que é um botão só que trava a roda. Que é a mesma coisa que você tem. Vai, jovem, dá ré a câmera ali, ó. Não, olha pra câmera. Ah, é porque eu tô acostumado com boiás de quadrado. Deixa o tiozinho passar. Ai, dá medo, Mike. Tem que iniciar isso. Tá gostando? Passar isso. Deu o teu drive. Você colocou no dele? Ah, moleque profício já, filho. Ah, moleque. Nossa, meu, o freio dela, olha. Ela nem faz barulho, tio. Freio? Nossa, Mike. Freio? Você que é turbo? É turbo, né? É. Ele é 1.6, né? Que você falou? É 1.6 turbo. Mas deve andar, virar, não virar, é? Pisa tudo. O louco, Mike. É que você tem que freio a carnaval, senão você mata nós. Nossa, Mike, eu tenho muito conforto, mano. Tô me sentindo um patrão, cara. Primeira. Segunda. Eita, bicho de cá, mano. É só um botãozinho. E o botãozinho é mó levinho, né? Levinho, mano. Mas ela tem tanto botão, tanta coisa. Nossa, olha o fluxo. Ih, tá fechado ali? Só porque tá tendo um fluxo ali, ó, a rua bloqueada. Nós já ia passar de Mercedona ali, ó, causando. Se abaixar o vidro dele, você escuta tipo o turbo dele, mas é quase imperceptível. E entra muito. Pra quem não tá dirigindo, quase não dá pra perceber o barulho do turbo, porque é feito pra não fazer barulho. Você já escuta uma silvilzinha assim, sabe? Só uma silvilzinha faz... E aí? Como é que para aqui agora? Já parou, né? Tá. Agora pra puxar o freio de mão dele... É isso aqui? Você aperta esse botãozinho aí. É só pegar uma vez? Daí mudou pra P, lá no painel. Ah, mudou aqui. É. Pronto. Agora eu tiro o pé e não vai... Não. O negócio tivesse com o freio de mão puxado. Nossa, mano. Vocês acham que a CB1000... Mano, acho que a CB1000 dá um pau no Mercedão, hein, mano? Eu acho que a CB1000... Não tem não, hein? Vocês acham que aguenta, galera, essa CB1000 aqui? Tadinha da CB1000. Ah, eu acho que a Mercedes vai passar mal, hein? Até a XT. Mano, eu vou partir que eu vou dar um rolê agora. Tu, Herm? Matei, matei. Vou ter que botar ela de lado agora pra ver, hein? E aí, alugar uma Ferrari. Uma Lamborghini? É uma Ferrari. Não faz, velho. Alugar uma Ferrari e eu vou ver ficar louco. Aí eu acho que a Ferrari aguenta aqui, mano. Aí aguenta, né? Acho que aguenta. Demorou, tio. Partiu. Olha onde que eu vim parar. Eu vim parar aqui em Guaravera, mano. Na cidadezinha que eu morava, sabe? E, mano, eu enchi o tanque do carro. Último dia com ele, eu falei... Ah, eu vou desbravar o mundo com esse carro. Vou andar com ele na estrada um pouquinho, né? Porque essa cidadezinha que eu morava não é tão longe. É 40 quilômetros. Eu tô aqui no rolê. Já vou aproveitar e vou ver se eu dou uma carona pro meu amigo aqui. Você achou do meu carro alugado? Ah, velho. Eu acho que você deveria comprar um. O que é aquele liso de cavalo? É a polícia? Não acredito. Deixa só na Ivele. O que que tá acontecendo ali, mano? Tá rolando alguma treta ali, tio. A polícia tá perseguindo dois moleques de cavalo? Deixa eu parar o carro aqui um pouquinho. Pro Gui dar uma volta. Tem que ir lá na casa dele, que a mãe dele tá fazendo café da tarde pra nós, mano. Só do lar, né? Parar aqui. Como que põe o dê aqui? Ah, já foi. Você colocou no dê, ó. Estique já freia. Tenta escutar o barulho de turco pra você ver. Num lugar que dá pra esticar. É o assovio. É que Guaravera tem mais quebra-mola que rua. Então você não dá pra esticar, né, mano? Agora a gente vai lá na casa do Guilherme. Porque tá ficando pronto lá o café e eu tô com fome, beleza? Olha onde que você viu. Ali, ó. Hã? Mas onde que você viu mexendo? No YouTube. No YouTube? Aham. Aham. E qual vídeo que foi? Porque você tava mostrando esse carro. E você gostou? Aham. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar e vou voltar pra casa. Que eu tenho que editar um vídeo ainda. Eu tenho que gravar um negócio de moto. Ó a correria, mano. Já tá anoitecendo. Então vamos nessa. Antes que escurece, fica de noitão. Daí vai ficar até ruim pra andar na estrada, né? Que daí fica um pouco perigoso, né, galera? De noite. E esse cinto aqui tá tormentando. Tem que colocar o cinto. Meu Deus! Vai explodir. Esse trânsito já deu pra perceber que a gente chegou em Londrina, né? Mano, aqui em Londrina tá um trânsito. Eu tô aqui no centro. Eu vou dar uma passada ali no posto de gasolina pra mim ver o movimento um pouco, né? Tô sem o tripé, mano. Não sei se a posição da câmera tá legal. Tomara que esteja, né? Andei um pouquinho na estrada. Na estrada nem releia a mão na câmera, né, galera? Porque é perigoso você dirigir e filmando, né? Igual eu tô fazendo aqui. Mas eu tô a 30 km por hora. Parece que não tá aquele fervo ali não, hein, velho? Eu vou é pra casa. E eu vou ensinar a minha mãe a dar uma volta nesse carro. Porque até agora minha mãe não conseguiu andar. Minha mãe também, ela tem um tempo assim bem corrido, sabe? E ela não andou na Mercedes ainda, mano. Eu tenho que levar a minha mãe pra dar uma volta nessa Mercedes. Já que até a interesseira lá andou, né? Vamos dar a volta, mãe, na Mercedes? Vamos. Você nunca andou? Eu não. Não? Não. Eu vou deixar você dar uma pilotada. Então tá. Você vê o jeito que você tá acostumado com o carro. E se eu der um cavalinho de pau, pode? Você quer dar cavalinho de pau com o carro, mãe? Pode. Você é louca da cabeça de mim, mãe. Igual você. Eu vou te mostrar como que é, porque tem um monte de macetinho aqui. Eu vou mostrar pra minha mãe mais ou menos o jeito que funciona o carro, pra na hora que ela dirigir, ela não ficar perdida. Porque eu, na hora que entrei a primeira vez nesse carro aqui, eu não entendi nada. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo aqui. Porque tem um monte de botão. É tudo elétrico, sabe? Pra quem tá acostumado com o carro que é tudo manual, é tudo mecânico, mano, dá muita diferença. Então eu vou mostrar pra ela e já ela dirige. Olha, ele é automático. Você tá vendo que só tá acelerando? Aham. É só acelerar. E o cavalinho de pau? Você quer dar um cavalinho de pau mesmo? Pode dar, mãe, se você conseguir. Tá preparada? Tô preparada. Acelera. Cadê o freio de mão? Não tem? Pra você pegar e engatar, você só tem que colocar pra dirigir. O que você faz? Você aperta o freio e aperta esse coisinha pra baixo. Isso aqui? É. Foi, né? Foi. Pronto. Agora é só soltar o pé do freio. Não, não precisa... Não é embreagem. Não precisa acelerar e apertar o freio. Ah, não precisa? Só solta o pé do freio. Solta o pé do freio. Solta. Daí você acelera. Daí quando você quiser parar o carro, você só solta o pé do acelerador e freio. Entendeu? Entendi. Entendeu nada. Entendi. Vai. Ó. Nossa senhora. Ó o quebra mal. Acelera. Ai, meu Deus, mãe. Vai atropelar o povo, mãe. É isso? Você gosta de correr, né? Tô louca pra dar um cavalinho de pau com a Mercedes-Benz, né, mãe? Hum. Hã? Será, Mike? Tô doido. Será que compensa? Ó o quebra-mola. Vai devagar. Você quer que eu passe quebra-mola? Você tá correndo igual uma louca? Por quê? Eu sou louca igual a Mike. Vai mais devagar. Você tá correndo muito. Então vai. Trouxe ela pra dar uma volta de carro. Ela tá achando que eu vou trollar ela. Vou fazer alguma coisa. Mas não. Só trouxe ela pra dar uma volta. Só preciso experimentar o carro. Só pra ver se eu aprovo. Daí quando você tiver dinheiro, você me dá um... Pode ser. E aí, gostou? Você gostei? Ó. Ó, legal. Gostei. Mas você nem esquenta a cabeça com isso? Não, nem esquenta a cabeça disso. Eu prefiro meu palio básico mesmo. Eu também prefiro o palio. O palio já tem mais história, né? E bom, né, galera. Agora que eu já cheguei aqui em casa e minha mãe testou o carro. O Bruno testou o carro. O Guilherme testou o carro. Hoje eu rodei com esse carro, mano. No último dia com a Mercedes. Esse dia foi louco. É, não muito, né? Porque amanhã cedo eu tenho que devolver ela. Ai, que triste, mano. Lembrando, se você gostou da saga da Mercedes, comenta aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Por quê? Com você se inscrevendo e comentando aqui abaixo, eu sei que vocês gostaram. E daí eu trago novamente. Eu posso alugar outro carro aqui pra vocês. Não posso? Aí fica a critério de vocês, né, mano? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri